E aí galera que tá aí de bobeira, tá começando mais um de bobeira aí, trazendo hoje pra vocês Música do Iron Master, Companhia Letal de Lethal Company, sim Vamos aí ó, peça encarecidamente, deixa o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, fique à vontade, certo? E tá, também temos conteúdo exclusivo pra membros, então se quiser seja membro, é preço baratinho, toda semana tem conteúdo exclusivo E aí, recorde na tela se quiser contribuir de alguma forma com os projetos, certo? Se você contribuir, eu vou botar teu nome aqui na cara da tela, tal, sei que, e aqui, e também lá no canal de música Link no canal de música, certo? Certo? Eu tomei esse café, o café não bateu legal não Esse café aqui não bateu legal não, que que é isso aí? 3, 2, 1, Iron Master, Lethal Company Música Vista do Inside, Vista do Inside Música 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 Mas eu sei que juntos nós conseguiremos É a última vez que eu tô recordando, eu acho Ele fala como tudo do jogo mesmo, né? Então, basculhei nessa terra Por lá tem esses lixos Temos que bater a meta Ou seremos despedidos Passou tudo antes do anoitecer Porque ninguém tá respondendo aqui Eu acho que só sobrou Eu e você Tô indo ali Orbitando outro planeta Ou seremos despedidos Ele e o Tonkinz Ele e o Iron é ótimo, cara Tem toda funcionalidade Então vamos coletar Que é no espaço Ninguém vai te ouvir gritar Eita Caraca, isso aí era o Isso aí era o Bagulho daquele filme da Aquele filme da Da Sandra Bullock, mano No espaço Ninguém te vê gritar, tá ligado? E era um filme que tipo assim Que não tinha o maior O maior vilão Não tinha vilão alienígena, nada Era tipo o espaço, o espaço mesmo, tá ligado? O vilão era o próprio espaço Pra cumprir Pra chegar no final Tem que ver o nome Que vai ter metal, letal Colete as peças Letal, letal Bata a sua meta Letal, letal Faça tudo certo Pega no metal Nossa companhia pode se tornar letal Ainda não liguei Vixe, não sei Vai ser impossível bater essa meta Com essa equipe de patetas Vamos voar Comprei uma lanterna pro nosso caminho iluminar Então bem-vindo a companhia, acabamos de pousar Vendou todo esse lixo, vamos continuar A meta dobrou, o jogo continuou Primeira manhã, baby dosa titã Alguém não dobrou, cuidadão de piso Todos morreram, ah não Último dia não podemos falhar Leram todos os avisos Na metade da meta conseguimos completar Estão derrindo Caraca, que hit de doideira, né? Exploração do trabalhador É a música do jogo Uma meta cumprir Vai chegar no final Tem que se eu não conseguir Vai ser letal, letal Colete as peças, letal Bata a sua meta, letal Faça tudo certo, finge que é normal A nossa companhia pode se tornar letal 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 É Cara, muito bom Muito bom mesmo Os caras são diferenciados Tanto o Tom quanto o Iron Eles tem essa qualidade de fazer esse som Acho que Dentro da cena Dentro da cena geek, né? A gente pode considerar ambos cena geek Mas quem É mais tendência, tipo, inclinado A fazer músicas de cartoon Nessa pegada de Abertura de desenho Dos anos 90 Nesses anos 2000 Acho que é só mesmo os dois Só o Tom e o Iron Então E realmente, mano Os caras são Profissionalizaram sim Mas, tipo, dominaram, né? Masterizaram no sentido de se tornar mestre Nessa parada Que realmente ficou muito legal É um jogo E totalmente quebra de expectativa, né, mano? Porque é um jogo que aparentemente É um jogo de... Um jogo tenso, né? Não sei se é um jogo de... Que dá medo de terror Mas... É um jogo tenso, né? Pick... Five Nights, né? Tipo FNAF Mas... Cara, que... E que... Deixa a gente tenso Mas a musiquinha toda tipo... Então, tipo... É legal fazer isso, tá ligado? É legal ter essa quebra de expectativa É legal ter essa quebra de ritmo Porque realmente A gente... A gente se surpreende Ainda mais quando a causa... Ainda mais quando o ritmo, né? Quando a qualidade do bagulho é tão boa Igual esse aí que foi, tá? De verdade mesmo Parabéns, mano Você, ó... É brabo, bala, sinistro Maravilhoso, incrível, soberbo E... Tudo mais Certo? Certíssimo, mano Deixa eu até tirar esse bagulho aqui da tela, paisão Que isso, né? Ih, mano... Queria saber aí, mano Qual é desse jogo, tá ligado? Qual é desse jogo realmente... É isso mesmo Essa é a parada Essa é a fita Você tem... Você... Caraca... O jogo que é a exploração massa É o nível máximo de exploração Do trabalho... Do... 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 Do CLT O cara, ele é contratado por uma empresa Pra coletar uns bagulhos Não sei se é lixo Coletar material Em outros planetas Em ambientes hostis 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 Insalubres Imortais E... Letal, letal Ele pode morrer Tipo assim... Ou ele morre Ou ele perde o emprego Caralho, velho Esse é o cúmulo Esse é o cúmulo Do... 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 Do capitalismo Cara, tipo assim... Não, tem que trabalhar aqui, mano Senão... Eu vou morrer, mas se eu não... Entendeu? Eu não compro minhas coisas Eu não... Não pago minhas contas Não sei o que... Não, 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 meu irmão É muito simples É muito interessante o mote O plot Mas se você jogar Bota na ponta do lápis Bota na... Na realidade O cara vai ver a primeira coisa Tipo assim... Não, não preciso disso Eu arrumo outro emprego Foda-se Eu cato... Eu cato sucata Vendo sucata Foda-se Eu saio por aí Vou... É... Faço uns furtos em... Como é o nome? Em... Ferro velho Pra vender sucata Foda-se, não sei Mas... Ficar aqui Pra poder... Talvez morrer Na mão de um bicho Com uma cara esquisita Não vou nem ferrando Nem fudendo Nem fudendo Esse jogo na realidade Nunca funcionaria na realidade Tá ligado? Que a companhia já estaria fechada A companhia já estaria fechada Estaria muito mal falada E... Seria por conta desse nível Negócio de segurança e tal Na imprensa Porque hoje em dia Os portais de fofoca Imprensa e tudo Ia cair matando em cima Tá ligado? Ao menos que... Né... Eles gastassem muito com... 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 Assessoria de imprensa Pra poder abafar esses casos Mas aí... Uma pessoa Ia poder... Ia chegar e falar assim Não... Vou falar Vou botar a boca no mundo E aí... Bota a boca no mundo Aí uma hora... Um escândalo desse ia... Ia vazar Caraca... Eu viajei demais Eu viajei demais Então é isso, manos Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Segue no Instagram e nas redes sociais Seja membro Todo mês aí Uma taxa pequenininha E você tem conteúdos toda semana E quer recorde na tela aí Se você quiser De alguma forma Contribuir financeiramente Aqui E também no canal de música No Divis Oficial Beleza? É isso, manos Vocês são foda Muito obrigado Valeu mesmo Tamo junto e eu... Fui!